Eu vou declamar agora um poema de Zé Lourinho. O poema chama-se O Mal Se Paga Com o Bem. Doutor, se eu não lhe atraso, demora aí, meu amigo, pra eu lhe contar um caso assuscitido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade pra cantar umas besteiras, café, açúcar, balada e o resto de picoalho, porque pobre não faz vida. Quando eu fui, foi de jumento, quando eu voltei, foi de pés. Foi um maior sofrimento, pois de léguas eram as dez, da cidade lá em casa, o sol quente feito brasa e o vento sem dar açoio. E eu, naquela trevisia, conheci logo que ia chegar a boca da noite. Quando eu estava descansando na sombra de uma igazeira, vi um carro enrocando muito perto da ladeira. Eu pensei que, meu lutão, eu acho que vou dar com a mão, e se o banco for amiguinho, pode até me levar. Aí eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arco de satanás, um desses que eu não conheço onde é a frente ou atrás. Eu disse para o chafé, doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho. Eu ficava muito longe. E até pagar o senhor, ele respondeu no poço. Desse jeito, mesmo assim, você leva muito troço e a estrada está fininha. E ainda tem outro gancho que eu vou passar no seu rancho mesmo. E é, vá ver com a maçã do barro? Que afinar. Não comprei carro para carregar a remolete. E deu um catucão no carro que quase bateu em mim. Os pneus queimaram o barro e eu saí dizendo assim. Deus me acompanhe, seu doutor. Você não fez meu favor. Me deixou só feito um monge. O senhor está apressado, mas se lembre do ditado. Devagar se vai ao longe. Deixei o pé de um galho, emburaquei no caminho. Parando aqui e aqui do lado. Devagar, devagarzinho. Cansado, muito cansado. Com os pés estupiados e o rosto tacou de brasa. Passei no poço redondo. Enquanto o sol estava se pondo, eu estava chegando em casa. Da minha casa para baixo. Rua e d'água dos macacos. Na beirada do riacho onde tem os buracos. Eu vi um carro parado com um capuz levantado. Um homem e uma mulher. Eu imaginei. Vou jantar e depois vou até lá para saber o que eles querem. Depois que enchi a barriga. Depois que matei a seco. Fui me deitar no arredo para tirar a fadiga do cansaço da viagem. E para criar mais coragem. Acendi o meu cigarro. Aí disse ao meu irmão meu. Vou saber o que se deu com o dono daquele carro. Chegando lá perguntei. O que aconteceu meu patrão? Ele respondeu. Quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou para ele. Quando ele me conheceu. Me disse assim. Amiguinho. Reconheço que errei na hora que eu te deixei na metade do caminho. Ele respondi. Doutor isso não tem importância. Afinal aqui já estou. E já venci a distância. E para mudar de assunto. Eu agora lhe pergunto. Em que posso me servir? Se não puder viajar. Vai lá para casa jantar. Tomar café e dormir. Ele ficou muito anjo. A noite estava chivosa. Teve que ir para meu rancho. Uma mulherzana orgulhosa. Eu mandei trazer coalhada. Com cuscuz e carne assada. Armei a reta bem. Trouxe cobertor depois. Só para mostrar aos dois. Que o mal se paga com o bem. Então esse foi o poema. O mal se paga com o bem. Já. Tem um ditado que é vivo. Em toda esquina de ruas. Quem olha a vida dos outros. Esquece a vida sua. E arranja até inimigo. É por isso que eu digo para quem escutar quiser. E é bom escutar. Quem diz coisas sem pensar. Escuta o que não quer. Chico Pé trabalhava numa grande construção. Suado chega o suor. Caia gota no chão. E dizia para Conrado. Amigo. Como é pesado. Hoje é um custo de vida. Tchau. Tchau. Tchau.